E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, que você nos ajuda muito. Bom, como eu já tinha dito antes, né, mano? Nós estamos aqui há três dias da eleição, né? Faltando pouquinho pra próxima eleição aí. Só se fala de um nome, né, mano? Pablo Marçal. Não se fala nada de Boulos, não se fala nada de Tabata Maral, não se fala nada de Dateira, então, já estão esquecendo dele desde o... Já tem uma semana que não se fala nada sobre o Dateira e agora parece que ele ficou mais esquecido do que nunca. Mas olha só isso aqui, ó. Parece que lá na Globo já tá havendo um clima já meio esquisito, que uma coisa que eles levavam assim na Brinks, né, que era o fato do Marçal ir pro segundo turno ou mesmo levar no primeiro, lá eles já estão tratando a coisa de uma maneira diferente. Eu vou rodar o vídeo aqui que a Cleide mandou, ó. Vou mandar o vídeo aqui pra vocês aqui. Peço que vocês deem uma olhadinha aqui, ó. Aí, vamos lá. Paulo, essa pesquisa botando o Pablo Marçal ali cabeça a cabeça com o Ricardo Nunes e com o Guilherme Boulos, Natuza. Um verdadeiro reguliço. Tá um terremoto, Natuza, né, ali nas campanhas. Tá um terremoto. Eu falei com quatro das cinco principais campanhas e vou dizer aqui, contar como é que cada uma recebeu. Eu falei com o próprio Pablo Marçal, que já tinha soltado uma nota e repetiu pra mim algo que a assessoria de imprensa havia informado. Ele disse que a piada virou pesadelo e fez uma alusão a um diálogo que ele teve com o Ricardo Nunes, o atual prefeito. Algumas semanas atrás, o prefeito Ricardo Nunes, segundo Marçal, teria mandado pra ele uma imagem de algum vídeo crítico que Pablo Marçal fez e com a expressão piada. Então, quando ele fala a piada virou pesadelo, é um recado direto para Ricardo Nunes. Eu até perguntei, mas vocês se falam? Ele disse, falo com muitos dos candidatos, muitas vezes. Não consegui, ele não contou com quem normalmente ele fala, mas revelou esse diálogo com o Ricardo Nunes. A campanha que mais está sofrendo com esse rebuliço é a campanha do atual prefeito. Tem ali, se você for para integrantes da campanha, eles dizem que agora Bolsonaro vai ter que entrar com os dois pés na campanha pra cumprir pelo menos duas funções. A primeira função é ser um cabo eleitoral ativo de Ricardo Nunes pra associar a imagem de Nunes à do ex-presidente e, o segundo, alguém que rivalize com Pablo Marçal. Então, eles têm o desejo, eu não sei se Bolsonaro vai... O Ricardo Nunes tá apelando, tipo assim, né? Aí, se você não deixar eu brincar, eu vou chamar meu irmão mais velho. ... vai fazer, nem um papel nem outro, mas o desejo de Bolsonaro partir pro front contra o Pablo Marçal. Porque o crescimento de Pablo Marçal foi muito expressivo entre os eleitores que se declaram bolsonaristas. Então, subiu de 29% pra algo como 44%. Vou até dar uma olhada aqui pra ver se é isso mesmo, mas se a memória não estiver variando... Ou seja, tudo leva a crer que esse perfil de eleitor se identifica mais com... ... 44% mesmo. E aí, bateu um barata voa. Se você for olhar pros bolsonaristas que estão... Bateu um barata voa. O Palácio dos Bandeirantes, antes do Datafolha sair, já se avaliava na véspera, no caso ontem, que havia um risco total de Marçal chegar ao segundo turno. Marçal tá dizendo... Peraí, agora que eu li essa legenda. Marçal é o libertário do Brasil sem rabo preso. Marçal é o nosso Milley. Mas da onde que esse povo tirou que o Marçal é o Milley? Da onde o povo tirou que o Milley é o Milley? Um libertário que ele se vende tanto. E vocês sabem o que é um libertário, por acaso? Não que vence no primeiro turno, mas segundo as pesquisas que servem ao governador, que servem ao prefeito e às outras campanhas, esse cenário não está configurado. Na campanha de Boulos tem um quê de celebração. Por quê? Porque eles consideram o Nunes um oponente mais difícil de ser abatido, derrotado no segundo turno, e Marçal, um oponente mais frágil. Porque a figura de radical, na avaliação da campanha, não é a minha, Na avaliação da campanha, a figura de radical que Boulos tem pelo passado dele acaba sendo transferida para o Pablo Marçal. A mafemaria, puta que pariu. E isso é o que o povo chama de matemática. Vamos falar de matemática, certo? Eu li a última pesquisa esses dias aí, ela estava dando, se não me falha a memória aqui, Boulos com 20, não, era Ricardo Nunes com 27, era Boulos com 27, Ricardo Nunes acho que tinha 20, o Pablo Marçal tinha 23. A Tabata aparecia com 8. A Marina Helena aparecia com 3. Entendeu? Então, para mim, é uma conta muito simples. O eleitor do Pablo Marçal é um eleitor que não quer votar no Boulos. O eleitor do Ricardo Nunes é um eleitor que não quer votar no Boulos. Correto? Então, se for o Boulos para a final, tanto com o Pablo Marçal, quanto com o Ricardo Nunes, ele perde. Ele perde por um motivo muito simples, porque o eleitor de qualquer um dos dois vai votar em quem ficou na final com o Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes, ele tem uma coisa, e o Pablo Marçal tem uma coisa, que o Boulos não tem, que é um segundo colocado forte no seu campo político. O segundo colocado do Guilherme Boulos no seu campo político é a Tabata Amaral, que, pelas pesquisas, ela levaria 8% dos votos. 8%, mais o tanto que o Boulos tem, não é o suficiente para vencer Pablo Marçal e Ricardo Nunes juntos. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos supor que vá o Pablo Marçal para a final. Certo? Pablo Marçal foi para a final junto com o Ricardo Nunes. Desculpa, junto com o Guilherme Boulos. Bolsonaro vai ficar do lado do Pablo Marçal. O Tarcísio vai ficar do lado do Pablo Marçal. Por mais que, de repente, um dos dois não curta o Pablo Marçal, porque não tem como você ficar fora dessa eleição contra um Guilherme Boulos. É a mesma coisa que ficar isento no Bolsonaro versus Lula. É a mesma coisa. São muito antagônicos os dois. Então não dá para você ficar isento. Da mesma forma que, se o Ricardo Nunes for para a final com o Guilherme Boulos, o Pablo Marçal vai fazer campanha para o Ricardo Nunes. Ele chamou o cara de bananinha a campanha toda. Mas ele vai estar do lado do Ricardo Nunes. Pode escrever o que eu estou dizendo. Ele vai estar do lado. A Marina Helena vai estar do lado. Entendeu do Ricardo Nunes. A Tabata Amaral, para mim, deu uma dúvida, viu? De quem ela vai ficar do lado. Se, de repente, ela fica do lado do... Boulos. Do Boulos, será? Com certeza. A galera da Tabata é Boulos. É Boulos na veia. Tem minhas dúvidas se a Tabata... Ela não vai querer subir no mesmo palco que o... Free Coffee e Boulos. Free Coffee e Boulos. Café de grátis e Boulos. Café grátis e Boulos, tá ligado? Mais uma pergunta agora sincera. Era o senhor que está nesse mundo político. Qual vai ser o segundo turno? O segundo turno? De verdade agora. Agora sim, Zé. O Marçal e o Boulos. Marçal e o Boulos? Marçal e o Boulos. Sério, eu acho que vai o Marçal e o Boulos. Eu não vejo muita gente... Eu não vejo ninguém que vai votar no Ricardo Nunes. Hum? Não vejo ninguém que vai votar no Ricardo Nunes. Então, mano... Não conheço... Não conheço gente que vai votar no Ricardo Nunes. Não, eu só conheço uma pessoa. Eu só tenho uma inscrita que falou assim, eu vou votar no Ricardo Nunes. A Grazi, eu acho. É a Grazi ou não? Não, é uma inscrita que eu falo que é a corredora. Sim. Que está sempre correndo lá. Ela falou... No dia a dia, assim, amigos, parentes... Não conheço ninguém que vai votar no Nunes. Ou é Marçal ou é Boulos. Está tipo na divisão dos dois, das pessoas que eu conheço. Que convivem comigo. Ou vai votar no Marçal ou vai votar no Boulos. Na minha turma também. Todo mundo fala que vai votar no Marçal ou no Boulos. O pessoal mais à esquerda diz que é Boulos sem... Sem remorso nenhum. Sem remorso nenhum. Eu acredito que vai o Marçal e o Boulos. Eu também acredito. Na boca diurna, né, mano? Mas aí, uma coisa é a minha bolha, uma coisa é a galera que... Há uns quatro meses atrás... Vamos contar isso daqui que é legal, só para o senhor encerrar o vídeo. Há uns quatro meses atrás, eu apostei com um amigo meu que o Marçal não ia para o segundo turno. Isso lá na época que ele estava... Lá na época das enchentes, eu acho, do... Foi, 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 foi. Do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E aí ele começou a bater na Globo, que ele subia. Antes dele até se... Aí foi bem ali depois que ele começou a falar que ia sair para candidato, certo? Uhum. Ali eu falei que ele não ia para o segundo turno. Eu falei, pai... Olha quem está na live, o Palumbão. O Palumba, o delegado Palumbão. Aí eu falei, pai, eu vou apostar com o meu amigo que o Pablo Marçal não vai para o segundo turno. Ele está achando que esse cara que fala que vai dar ré no cavalo consegue. É, e eu falei para o Kaique, falei, pode apostar sem conto porque ele não vai para o segundo turno. Mano, esse cara é tirado de doido, não tem como. Eu falei, eu falei na época. A gente falou, mano. Na época eu falei para o Kaique, eu falei, Kaique, pode apostar esse seu sem conto tranquilo porque o Pablo Marçal não vai para o segundo turno. Eu apostei porque eu falei que ia dar Ricardo Nunes e gols. Deu 20 dias e eu mudei de ideia. Mano, juro, deu 20 dias. Eu acho que deu 20 dias depois do primeiro debate. Foi o debate ou sabatina, mano? É, foi o primeiro debate, foi a primeira sabatina. Não é que eu falei assim, falei, mano, já era, perdeu 100 reais, Kaique. Entendeu? Porque o cara, o Pablo Marçal, mano, ele está fazendo o que muita gente queria que o, como é que fala, o Ricardo Salles fizesse, mano. Se o Ricardo Salles fosse candidato, entendeu? Era o que todo mundo esperava do Ricardo Salles. Eu sempre falei aqui que o Pablo Marçal é o Ricardo Salles sem diploma, tá ligado? O Palumbo falou que ia ser um fã aqui, ó, delegado Palumbo. Não, eu que sou fã do Palumbo, mano. Já falei bem do Palumbo aqui umas um milhão de vezes. Era para ele estar nessa briga, né? Não se esquece. Ah, é! Eu falei isso também. É, né? Eu falei isso também. Era para você estar lá, não mete esse louco, não. Era para o Palumbo estar nessa briga aí também. O Palumbo e o Derrite. Exatamente. O Derrite, eu cheguei a perguntar. Falei, Derrite, não vai... Você vai se mexer nessa... Não vai se mexer aí, não? Era para o Palumbo estar nessa briga aí, ó. Dois era para estar nessa trita. Ó, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal aí. Se você ainda não for inscrito, tamo junto. É nóis.